Os tempos que já lavam Os tempos da minha avó As saias se usava Até os pés de ave Ainda lhes fazia ou não As mulheres de agora Usam mini saia só As mulheres de agora Usam mini saia só As saias desapareceres Para fazer as mulheres belas E assim dizem elas O que é bom é para se ver Seria falta de brilho Na mulher de antigamente Ou porque elas tinham frio Ou as de agora são quentes Ou porque elas tinham frio Ou as de agora são quentes Os tempos da minha avó Os tempos da minha avó As saias se usava Até os pés de ave Ainda lhes fazia ou não As mulheres de agora Usam mini saia só As mulheres de agora Usam mini saia só A moda tem para mudar E a saia já curtinha Cada vez sobe mais para cima Onde ela irá parar Há vinte anos Há vinte anos sete saias Há dez anos era só uma Agora mini saia Para o ar não é nenhuma Agora mini saia Para o ar não é nenhuma Os tempos da minha avó Na saia se usava Até os pés de ave Ainda lhes fazia ou não As mulheres de agora Usam mini saia só 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 As mulheres de agora A padrinho a moda Pois e para a mulher moderna De cabelinho contado E sem brindos de orelhas Elas são bem vestidas Mas os pais é quem se amou E para não estragar a cara Usam óculos para o sol E para não estragar a cara Usam óculos para o sol É, 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 é Meninas é ou não é Pois são essa mania Nunca arranja de cruzar É, 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 é Meninas é ou não é Pois são essa mania Nunca arranja de cruzar Elas são tão coradinhas Para terem simpatia Olhei para a cara Olhei para a cara dela Parece uma drogaria Trazem as unhas pintadas Não todas, mas sim algumas Mas são três dias pintadas Tirar o lixo das unhas Mas são três dias pintadas Tirar o lixo das unhas É, 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 é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, 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 é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, 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 é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, é, é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, 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 é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, é, é Meninas é ou não é Pois com essa mania Nunca arranja de cruzar É, 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 é Minhas de quero fazer Toda a gente pensar Se sou um rapaz ou não E sou que ninguém me gabe Só sei que sou tuteiro E não tenho E não tenho Seu tal Pago bem Quando tenho dinheiro Quando não tenho Não pago Meninas eu sou assim Quem é que gosta de mim? Quem é que gosta de mim? Mulher bonita ou mulher feia Isso para mim não me importa E tenho a carteira E tenho a carteira cheia Cheia de muita nota O meu maior defeito É não ter para gastar Eu ganhei o certo jeito Não me posso Eu ganhei o certo jeito Meninas eu sou assim Quem é que gosta de mim? Mulher bonita ou mulher feia Quem é que gosta de mim? Mulher bonita ou mulher feia Mulher bonita ou mulher feia Mulher bonita ou mulher feia Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.